1, 2, 3, 4 4 Trouxe 7, pera Vai, vai, vai Tá bom, vamos lá Tá bom, vamos lá É, tá bom, tá bom É, tá bom Vai, né Этоけど É, tá bom 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 Тип aun assim Да Tito te estil Est distribution A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL